Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Deni! Gente, hoje eu tô começando esse vídeo aqui porque eu tô indo passear hoje aqui no centro ainda da cidade e eu tô indo conhecer a tabacaria de um amigo meu, que ele tem uns host lá, ele monta uns narguilê top das galáxias, gente! E eu vou lá agora, agora mesmo, eu tô indo lá conhecer a tabacaria dele, né? Aqui em Balneário Camboriú, a City Vibe e vamos lá fumar um host, bacana! Aqui hoje tá bem tranquilo aqui na cidade, né? Hoje não tem tanta movimentação, tá mais tranquilo, né? No caso, então eu disse assim, vou pegar, vou aproveitar e vou ir pra lá hoje que tá tipo mais calmo, tá mais tranquilo Choveu pra cá ontem muito, né? Então esfriou um pouco, até por isso que eu tô com esse casacão aqui, né? Eu que sou lá de Gramado, né? Do Rio Grande do Sul, eu tô aqui, né? Com frio, gente! E pra cá, olha que pra cá é quente! Pra cá é quente! Então, vocês não fazem ideia de... O tempo pra cá é como se fosse tipo lá na minha cidade lá! Porque na minha cidade, o tempo lá pra lá também, tipo, é meio quente, meio frio lá, é uma troca de tempo meio esquisita! Mas, gente, aqui pra cá é bom! É mil maravilhas pra quem mora aqui em Balneário, né? Pra todo mundo que gosta, assim, de mais aquela pegada de praia, tá ligado? Então, tipo, o bagulho é sinistro mesmo, gente! Então, vamos lá! Daqui a pouco a gente tá chegando lá, já faço um videozão top pra vocês e bora que bora! Agora, agora aqui, gente, aqui eu já tô na beira da praia aqui, aqui tá top! Cheguei agora aqui, né? Até que tá bom que não tá muito frio, né? Não tem muito vento pra cá, né? Mas muita movimentação, né? Pra cá, tá bem... bem bom até, gente! Bastante desses bichinhos pra cá, nossa! Mas... Pessoal que é daqui, eu tô vendo bastante gente que tá curtindo bastante e tão de calção e camiseta, meu Deus do céu! Nossa, olha lá, gente, ó! Lá no fundão, passando um cruzeiro! Ah, não vai focar! Mas lá no fundo tá passando um cruzeirão nas que era! Uma coisa que eu não fiz ainda aqui, aqui em Balneário Camboriú, foi ter ido ali na praia, aqui na hora lá da praia! Eu ainda não entrei na areia! Eu cheguei aqui na cidade, mas ainda não cheguei a botar os pés na areia! Nenhuma vez eu botei o pé na areia ainda aqui! Então, de um mês que eu tô aqui na cidade, aqui em Balneário, né? Eu ainda não coloquei os meus pés na areia! Até o pessoal me fala, né? Esses meus amigos ali que são da tabacaria e tal, que abriram agora Eles falaram pra mim o seguinte Cara, já faz um mês e pouco que tu tá aqui na cidade e ainda tu não colocou os pés na areia Não foi aproveitar, né? Não foi lá perto e tudo Porque teve uma... Deu uns dias bem quentes pra cá, deu uns calor top aí Então, cara, eu... Não me deu aquela vibe ainda pra pegar e ir lá na beira da praia Mas agora que vem a temporada aí A gente vai pegar e vai se reunir a galera toda aí A gente vai lá pro Cachadal, que é aqui do lado, tá ligado, gente? Aí, lá sim, lá nós vamos fazer uma festa topzera lá mesmo O pessoal vai levar a lancha, a gente vai levar os jet skis pra lá A gente vai pra lá e vai fazer umas filmagens top ali pra vocês E vai ficar bacana, vai ficar bacana Vou convidar a galera aqui pra cá, né? Daqui que eu fiz amizade Eles vão tudo junto comigo também A gente vai pra lá, vai fazer um videozão bacana Vai fazer um storyzão bacana lá pro Insta Ó, quem não me segue também no Instagram Segue lá, que vai ter videozão top lá pra vocês também Tudo que eu posto, geralmente, antes de sair no canal Sai lá no meu Insta Então, corre lá, se inscreve lá É nóis, gente Se inscreve não Segue o Deni Vlogs lá, gente Tá bom? E eu tô chegando já quase ali no meu amigo Vou mostrar a tabacaria dele que é top Tá bacana, gente Pensa num bagulho top de linha mesmo Ó, o cara montou o bagulho assim, ó Show de bola mesmo Aí eu vou dar uma chegada ali agora Eu sento ali, fumo meu rachizão Bem de boa Beira da praia Balneário Camburu Tá ligado, né? Então é isso, curiosidade Vamos lá que a gente já tá quase chegando lá E nós vamos fazer aquele videozão top lá pra eles Pode te crer? É nóis, tamo junto Vamos lá que nós estamos chegando lá Gente, eu acabei de chegar aqui agora Eu vou fazer um videozão top E ele já tá lá na frente, lá Com aquele rachizão na mão, lá Prontinho pra fazer o bagulho, né? Tipo, gente Vocês tem que ver que top que ficou o bagulho mesmo Vou atravessar aqui agora Eu vou filmar pra vocês Vou mostrar tudo como é que tá ali, gente Mas vocês vão ver O bagulho ficou assim, ó Top das galáxias Olha aí, ó Olha aí, ó, gente Acabei de chegar aqui agora, ó Olha lá que top, ó Ah, ficou topzera mesmo Aí, ó É a City Vibe, galera, ó Aqui em Balneário Camburu, ó Conveniência do cara aí, ó Esse sim, meu mano Eu vou dar um chego aqui agora Curte E continuando aqui, gente Olha como ficou top aí, ó Com a venecia dele, ó Tudo bem organizadinho As bebidas top aí também, ó Tudo aqui em Balneário Camburu Olha aí, gente Como ficou legal Ficou top mesmo aí, ó Organizadinho Aqui também, ó Pra quem gosta de fumar aquele roche Que nem eu falei pra vocês, né Sobre o roche Olha aí, ó Rochezão aí, ó Tá com pau Só escolher, ó Zomo Zig Só escolher, gurizada Aí, ó O que vocês acharam? Conveniência do meu amigo Tá top das galáxias Centralizado aqui no centro de Balneário Bem na barra aqui, gente Bem na barra de Balneário Camburu Top, top, top das galáxias aí, ó Olha aí E aqui tá o homem, ó Fala, pessoal De boa Tranquilo Pessoal, venha conhecer a City Vice aqui em Balneário Camburu Isso aí, gente Quem tiver por aí Gosta de fumar aquele roche aí Chega aí Bom, então Eu vou deixando o vídeo por aqui Mostrei tudo pra vocês Onde é que era Onde eu ia vir hoje Onde eu ia aproveitar E agora eu tô aqui com esse fera E agora nós vamos fumar um rochezão tranquilo Opa E É os guris Vou dar aquela gelada também, né, meu amigo Vou dar aquela gelada Aproveitar É isso aí, gente Vem pra cá Vem aproveitar aqui na conveniência aí do meu amigo aqui O Adrian Balneário Camburu Valeu Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho da notificação E é nóis Valeu Fui Fui